Essa semana, um problema num trem de Tóquio exigiu um pedido público de desculpas. E você tem que ver que problemão foi esse. Os detalhes, quem traz é o nosso correspondente Márcio Gomes. Essa é a linha onde o crime foi cometido. Parece exagero, mas no Japão, pontualidade é levada a sério. Na terça-feira desta semana, o trem deveria sair às 9h44 da manhã em direção a Tóquio. Saiu às 9h43min40s, 20 segundos adiantado. Foi o suficiente para a empresa publicar na sua página na internet um pedido de desculpas numa nota assinada pelo presidente. Resumidamente diz, a companhia ferroviária pede sinceras desculpas pelos transtornos causados aos passageiros pelo trem que partiu cerca de 20 segundos antes da hora marcada. Num país acostumado a serviços de alta qualidade, o transporte público é o melhor exemplo de como o Japão funciona. Na plataforma de embarque, com o bilhete na mão, o passageiro não se orienta pelo número do trem, mas sim pela hora da partida. No Japão, é comum as pessoas acertarem os seus relógios com o relógio da estação e se programarem para o dia, já sabendo a hora que vão chegar e voltar. Se o trem sai antes, é preciso esperar o próximo, pode-se perder a conexão seguinte e chegar atrasado ao trabalho, à escola. Num sistema que transporta 17 milhões de passageiros por dia só em Tóquio, trem ou metrô atrasado ou adiantado é coisa muito rara. Na linha do trem que partiu antes, nem houve registro de reclamação por parte de qualquer passageiro. Impressionante. A gente costuma falar aquele termo pontualidade britânica, mas pelo visto a pontualidade japonesa é ainda mais precisa. Não é? Não é?